Oi, eu sou o Wolf Borges e venho mostrar aqui o que aprendi sobre audiovisual na pandemia. Já fiz filme, clipes, DVD, mas nada se compara ao que nós artistas tivemos que aprender nesse bem mais de um ano de pandemia para fazer nossa arte. Conhecimentos que envolviam a equipe, como cinegrafista, iluminador, sonorizador, editor e toda engenharia de áudio, mixagem e edição tiveram que ser aprendidos na marra, utilizando os recursos que cada um tem em sua casa. Um desespero para baixar programas de edição e descobrir o botão perdido para fazer o que você precisa fazer naquele momento, mas você não acha. Aí começa o improviso e é a primeira aprendizagem. Conheça os recursos que você tem disponíveis. A começar pelo seu celular, que tem muita tecnologia embarcada e muitas possibilidades de se produzir um bom audiovisual. Tenho paixão pela fotografia, mas como um fotógrafo amador, algumas coisas ajudaram no olhar fotográfico das filmagens. Detalhes como composição do tema, que significa que não importa o que você tem ao lado, mas o olhar vem a conduzir o observador a olhar o tema principal. Ajudam muito na criação da fotografia da cena. Ela pode ser vazia e ficar legal. Ela pode ser inclose ou mais aberta. Ela pode ter elementos que dizem respeito ao que você vai falar, ou sobre sua personalidade, seu cotidiano, sua sensibilidade, mas ainda mais importante do que isso é a iluminação. Ela diz muito da qualidade do que você pode extrair no audiovisual. Por exemplo, um fundo branco pode ser muito mais difícil de sua lente interpretar a quantidade de luz ou do que está sendo focado. Uma luz vindo de trás também rouba o que está na frente. Então, evite a luz de trás. Você pode usar o que tem na sua casa ou inventar alguma coisa. Por exemplo, esse iluminador profissional eu fiz com um vaso de planta, uma lâmpada de LED e um papel vegetal para ajudar a ficar mais difusa a luz. Não tem segredo e ajuda muito. Luz de cima provoca sombra nos olhos. Luz de frente faz a coisa toda ficar muito chapada. Procure sempre que possível luz natural e uma segunda luz lateral, onde as sombras do seu rosto possam dar profundidade à imagem. Uma luz de contra amplia esse conceito de tridimensionalidade. Pode ser um abajur no chão que a mágica já acontece. O ambiente que você vai gravar deve ser, dentro do possível, o mais silencioso possível. E para isso, você deve usar, se possível, um lapela ou um microfone para dar um tratamento melhor de áudio. Mas veja só, um fone do celular já te ajuda muito. Se for gravar externo, a iluminação pode ser perfeita. Mas os problemas de áudio ficam muito mais complexos. Você pode dublar. Se for gravar externo, a iluminação pode ser perfeita. Se for gravar externo, a iluminação pode ser perfeita. Pois se não, vai ter dificuldades de extrair um áudio mais bacana e sem interferência. Lembrando que um bom áudio é mais importante que um bom vídeo quando se trata de questões musicais. Mas, falando assim, mais tecnicamente, a clareza do que você está trazendo é o que faz as pessoas continuarem a assistir. Trabalhar roteiro, definir a cena com as cenografias possíveis. Cuidar da iluminação fazendo fotos até achar a melhor imagem. Testar o som e aí sim mandar bala no material bruto. Para depois tentar melhorar tudo isso na edição. Acho que são toques que eu, como aprendiz, posso apresentar para vocês. De resto, é assistir vídeos de especialistas. Tentar fazer sem medo de errar e aprender com isso. Aprofundar-se no assunto. Que é um desafio saboroso que amplia a nossa capacidade de até roteirizar e palpitar futuramente. E quando a gente puder, finalmente, devolver aos saudosos especialistas que sabem fazer muito melhor que a gente, a gente vai ver que aprendeu bastante. No mais, cuidem-se. Se você quiser, compartilhe esse vídeo e faz aquelas coisas que todo mundo pede para fazer. Um beijo e até breve. Obrigado. 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 Obrigado.